Eu acho que pode melhorar muito, especialmente na advogacia criminal relacionada ao painel que nós participamos agora, que é sobre o sistema prisional, no sentido de aumentar o número de possibilidades de entrevista do advogado com o seu cliente de forma virtual também. De forma virtual exclusiva, não. De a OAB conseguir, junto à diretoria do sistema prisional do Estado de Minas Gerais, fazer uma parceria no sentido de aumentar a quantidade e a qualidade dos equipamentos para que o advogado que tivesse interesse pudesse ter acesso ao seu cliente hoje que está preso de forma virtual. E aquele advogado que ainda tem a necessidade de ter um atendimento presencial com o seu cliente, esse sim tivesse ainda essa liberdade de estar pessoalmente com o seu cliente que está momentaneamente preso. Então eu acho que poderia melhorar bastante essa parceria entre a OAB e o Estado para que houvesse um incentivo também a esse atendimento virtual.